Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje, essa sobremesa mesclada de ninho com chocolate Ela fica super cremosa, é super rápida, super fácil de fazer, não fica muito doce, ela é uma delícia E pra você que não me conhece, eu sou a Rê, vamos começar nossa receita? Em uma panela com fogo desligado, coloca uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de amido de milho Uma xícara bem cheia de leite em pó, agora mistura bem Acrescenta 400 ml de leite Duas caixas de creme de leite Opa, não quer sair? Pronto Agora mistura bem Eu já liguei o fogo, eu deixei o fogo baixo no mínimo, mexendo sempre, sem parar, até começar a ferver Assim que começar a ferver, a fazer essas bolhas mais grossas, tá vendo? Continua mexendo, sem parar, mais ou menos de 4 a 5 minutos, até ficar um creme bem encorpado, bem cremoso Eu vou mostrar pra você o ponto dele direitinho Esse é o ponto dele, eu deixei ele ferver por uns 5 minutinhos Olha, tá vendo como ele tá mais cremoso, mais encorpado? Você faz assim, olha, forma um montinho Agora eu vou desligar Eu já desliguei o fogo Agora eu vou mexer um pouquinho, olha Pra ele dar uma leve amornada Não precisa cobrir com plástico, nada Você mexe, deixa ele amornar sozinho, assim, em temperatura ambiente De vez em quando você vem e mexe mais um pouquinho, até ele amornar Eu vou derreter no microondas 200 gramas de chocolate nobre, meio amargo, picado Com intervalos de 30 em 30 segundos, sempre parando pra mexer, até derreter todo o chocolate Acrescenta uma caixinha de creme de leite Mistura bem Agora eu vou pegar a travessa pra montar a sobremesa Olha, o ganache, ele tem que tá morno pra frio, pra montar a sobremesa E o creme branco, morninho Ela tem 16 centímetros de largura 26 centímetros de comprimento Pega uma colher de sopa, olha Molha ela no ganache E vai fazendo assim, olha Na travessa Com a parte de trás da colher É bem fácil, fica uma sobremesa bem gostosa Eu coloquei um pouquinho, olha, do ganache aqui na parte de baixo Aí espalha Agora eu vou pegar o creme Coloca todo o creme branco na travessa Agora espalha, olha Vou pegar o ganache O ganache, ele tá morno, quase frio Aí você vai colocando montinhos em cima do creme branco, olha Eu peguei uma colher de sobremesa Agora você vai fazendo assim, olha Tá vendo? Esse movimento, olha Faz assim com a colher Pra mesclar a sobremesa Aí ela vai ficar toda mesclada Olha que delícia É bem facinho Olha Agora eu vou levar a sobremesa pra geladeira E deixá-la na geladeira por umas três horas Pra ela firmar bem Olha a sobremesa, tá super geladinha Agora eu vou colocar aqui em volta Um pouquinho de chocolate granulado É uma sobremesa rápida, fácil de fazer E ela fica muito gostosa Não fica muito doce Fica super cremosa Uma sobremesa que vale bem a pena fazer É bem legal Aqui no meio eu vou jogar umas gotinhas de chocolate Pra enfeitar E olha que sobremesa linda, gostosa Rápida, fácil Parece sobremesa de preguiçoso, né? Quando a gente tá com uma preguicinha Quer comer um doce Olha só que legal Vou pegar um pedaço Olha só que delícia Ela fica super cremosa Então é isso, pessoal Por hoje é só Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até a próxima Olha só que delícia Até a próxima Tchau 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 Tchau